Oi gente linda, você é uma coisa que tá ouvindo, meu irmão Pode chegar pra casa o mundo, Lidinho Se o refletor me desculpa, se o refletor me desculpa Quando você tem que entender a cor, Se há um vento ou a saída é levantar a cor E dizer que não quer discutir, Por isso eu sei, você caralho Porque o pior é achar que você gostará, Zapa! Na noite você pode achar, Eu vou cantar e vou somar Mas quando chegar no domingo a tarde, De mim vai lembrar que vai ser de saudade Aí você vai me procurar, De novo vai querer voltar Eu não vou mais, eu não vou mais Na noite você pode achar, Eu vou cantar e vou somar Mas quando chegar no domingo a tarde, De mim vai lembrar que vai ser de saudade Aí você vai me procurar, De novo vai querer voltar Eu não vou mais, eu não vou mais Por que isso me achar E tem um trabalho que é pessoal, que aconteceu, meu irmão?